Com licença. Nós já estamos fechados. Eu fui agredido aqui perto há dois dias procurando meu filho. Muita gente acredita por aqui. Olha. Aqui. O nome do meu filho é Piotr Kanya. Onde acharam isso? Quando ela abriu a loja, ela achou atrás das persianas. Você estava com medo, Piotr Kanya. Você queria me ver porque precisava de ajuda. Eu fiz uma coisa horrível, pai. Você não tem ideia do tipo de gente que eles são. Você não tem ideia do que eles são capazes.